Olá, brilhantinhas! Olá, brilhantinhos! Meu coração está tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo só para explicar por que eu sumi esses 4 meses e falar um pouco das novidades que vai vir por aí. Bom, pessoal, eu fiquei sumindo esses 4 meses porque o meu computador deu uma pane que excluiu o nosso editor de vídeo e não tinha como mandar o vídeo para o YouTube. E por isso que eu fiquei esses meses mais consumindo. Mas, pessoal, agora em dezembro eu vou fazer uma viagem muito legal que vai ter muita decoração digital, muita coisa diferente e eu vou fazer vários vlogs. E eu quero coisas de aqui bem ligadinhas aí, que vai ser muito legal, muito mesmo. E, pessoal, esses vlogs agora que eu vou vir não vai ser de tão boa qualidade porque a gente vai editando pelo telefone. Então não vai ter vinheta, não vai ter nada tão bonitinho quanto era antes. Mas, pessoal, agora em janeiro, no mês que vem, que vai vir já material escolar de 2018 e rotina de primeiro dia de aula e tudo, vai ser bem mais bonitinho. Vai ter vinheta, vai ter tudo, tá bom, pessoal? Então eu quero que vocês fiquem bem ligadinhos aí no canal. Bom, pessoal, esse vídeo aí foi bem curtinho mesmo, que só foi para explicar por que eu sumi. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever no canal. E, bom, pessoal, agora para você receber as notificações, você tem que ativar o sininho e dar o like aqui embaixo, porque senão o YouTube, ele acha que você não está gostando do vídeo e não te manda a notificação, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!